Porque agora nós vamos falar da Mariana Xavier. Ela revelou num post que já passou necessidades, Fabiola. É aquela mocinha... É aquela que trabalhou na novela da feira? Era feirante? Não, não. Aquela é a Mariana Chimenez. Essa é a Mariana Xavier. Errou! Quer mostrar uma foto dela? Essa daí, ó. Nunca ouvi falar. Ah, Lombi. Ela falou assim, em 2009 eu tava separada, dilacerada, voltando a morar com a mãe, sem dinheiro, sem perspectiva de trabalho, mas eu nunca desisti do sonho. Tranquei o orgulho e a vergonha num cofre e bati de porta em porta, pedindo oportunidade aos produtores de elenco. Aí ela voltou a fazer novelas. Ela disse que ela tava sem dinheiro até pra pagar o plano de saúde dela. Ah, e ela vai fazer uma modelo plus size agora, na próxima novela, né? Vai fazer na próxima novela, é. E tomara que ela... E ela é boa, ela é boa atriz, essa moça. Ela é meio divertida, né? Ela é engraçada. Eu acho que ela vai se dar bem, sim. Mas, ó, procurar trabalho não é ter orgulho. Você tem que procurar trabalho e vai em frente. Não é vergonha nenhuma, né? Vai à luta, vai à luta, entendeu? As coisas, olha, uma porta se fecha, a outra se abre. Estamos em frente. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo.